Na aula de hoje, do número 14, vamos falar sobre o padrão de texto central. O que vem a ser o padrão de texto central? O padrão de texto central, ele está em duas etapas. Primeiro, pode ser o nome do personagem ou pode ser um texto temático. Vamos lá mais para a prática. Geralmente, esse texto central ou temático é o que define aquilo que você quer vender para o cartaz, ou seja, o texto de destaque. Por exemplo, cantor Gesso Rufino, você poderia colocar bem grande, e o restante que está envolto não teria muita importância, seria bem pequenininho para que esse nome ficasse maior dentro de um cartaz. A mesma coisa seria um temático, como Cruzada Evangelística, e deixava ele bem destacado, bem grande. Por exemplo, se você fizer um cartaz de loja, lojas tropicanas, então, tropicanas, loja tropicana seria bem grande, para destacar aquilo que você quer vender. Ou seja, o texto central é o texto onde você vai focar, vai criar um design especial para aquele texto, vai colocar um fundo legal, um brilho interno, uma sombra projetada, ou um 3D, enfim. Esse texto central é o texto de destaque do seu cartaz. Vamos mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, já temos aqui o nome de um cantor, Johnny Nogueira. Observe que tem Ministério Johnny Nogueira, observe que já é o texto central. Ele centralizou esse texto de uma forma bem grande. Aqui, Noite Profética, já é o texto central, porque ele está como um destaque. Agenda, final de semana, é o texto central, porque você pode observar o restante, é tudo pequeno. Agenda aqui também, texto central. Agenda aberta 2019, texto central. Ele criou um design, ele colocou... Ou seja, uma moldura aí no... Moldura não, como é que chama? Ele colocou um efeito no texto, né? O Gesso Rufino aqui é bem destacado, o restante ficou bem pequeno, né? Cruzada Jovem já é algo temático, né? Em relação à cruzada, ele destacou a cruzada, né? Apesar de ter alguns cantores, mas ele destacou a cruzada, porque é a cruzada que está fazendo. Geralmente, quem é o destaque do cartaz vai especialmente para quem está fazendo. Se o Gesso Rufino não te manda você fazer um cartaz, então o nome dele tem que ser o principal. Se a Igreja Assembleia de Deus te mandar fazer um cartaz, então ela vai te dizer quem seria o cantor principal da noite. Jovem Desperta aqui é um design bem legal. Cruzada Evangelística, está vendo aí? Um destaque bem legal. Agenda 2018, um destaque bem legal. Agenda 2019, né? Eu sempre procuro um cartaz como esse, para me servir de referência, para eu tentar fazer algo como referência disso aqui, né? Errado, está aqui, por exemplo, esses designs, né? Eu vou dar uma demonstração bem legal para você. Neste cartaz nós temos o design de cruzada evangelística, temos também aqui o design de... Isso aqui, essa parte aqui, é possível orar, venha ao teu reino, sem nunca dizer, envia a minha, minha. Que é um design. Esse design aqui, 16, 17, 18, é design de data, né? Então, se eu pegar tudo isso aqui e jogar dentro de um projeto, eu estou copiando, ok? É cópia, com certeza. Mas se eu pegar qualquer coisa do que está aqui, por exemplo, tirar aqui só o design de 16, 17, 18 de setembro, para colocar em outro que eu estou criando, só isso aqui, então não é cópia. Eu apenas estou pegando alguma referência, né? E também posso usar... ...para isso aqui, para não ficar totalmente diferente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, né? E vou para outro cartaz e pego outras informações, por exemplo, essa daqui, que seria o nome do cantor. Então, eu juntei um com o outro, que vai dar outro... Todos os textos, padrões de texto, você pode copiar, sim, não tem problema, porque não tem como você criar um outro estilo para isso. O que você pode fazer aqui? O chile e carvalhagem, você pode deixar o chile do mesmo jeito e o carvalhagem você pode diminuir mais um pouco, deixando para a esquerda ou para a direita, para haver uma mudança disso aqui, né? A forma que você... os íncones já está... Você pode pegar esses íncones e colocar na parte de baixo. Então, tudo isso, você pode estar criando, né? Dentro do projeto de cartaz, do padrão de texto central. Então, você pode tirar de uma coisa, jogar em outra, tirar de outra, jogar em outra, tirar de outra, jogar em outra e assim se vai. Não seria uma cópia fazendo dessa forma, tá certo? Seria apenas referência de um projeto. Então... Vou fazer aqui como base o texto central aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer cruzada evangelística mesmo. Olha, cruzada jovem, como isso aqui foi feito. Bem simples, né? De se fazer, né? Você pode ir para a campanha. Quando você muda o nome, já não vai ser a mesma coisa, né? Mas eu vou fazer aqui... Deixa eu ver aqui qual o nome cruzada jovem mesmo, vai ficar bem legal. Olha, vou vir aqui. Vou vir aqui no... Vamos lá. Abriu o quadro de tour, né? Vou vir em texto e imagem. Vou vir em mais. TTT. Vou pegar a palavra cruzada. Tá bom? Aqui em texto, eu vou mudar a cor. para que vocês possam visualizar melhor lá, branco. Olha aí. Vou clicar. E agora eu vou pegar a palavra jovem. Esse jovem, você pode colocar... Simples, né? Você pode deixar assim mesmo, caso você queira. Olha aí. ou pode vir, né? Ou pode vir, né? Desativar o aspecto fixo e deixar parecido com o outro. Então, quando eu pego isso aqui, eu vou colocar a campanha. Olha aí. E aqui embaixo eu vou colocar... Olha aí. Ok? Apenas você usou um modelo de padrão para fazer um projeto seu. Você pode até diminuir mais, caso você queira. Deixar aqui é para modificar. Deixar aqui no centro. Ou deixar aqui mesmo. Tá? Ou... Pegar esse Deus faz. Colocar com letras escritas. Enfim. Tá? Então, esse texto aqui seria o texto principal do projeto que você iria construir sim.